Das mais de mil escolas estaduais catarinenses, 46 instituições comemoram um centenário de existência. São verdadeiros templos de história e cultura. Com o intuito de preservar esses aspectos e reforçar a importância das edificações, o Conselho Estadual de Educação, em parceria com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por meio da comissão permanente que trata do tema, lançaram o livro de fotos com o resumo da história de cada unidade. A apresentação foi feita pela deputada Luciane Carminati. As escolas estão espalhadas por todas as regiões de Santa Catarina. São sete escolas na Grande Florianópolis e Litoral Norte, outras sete no sul do estado. Três estão na região serrana. No Vale do Itajaí, são sete unidades de ensino centenário, o mesmo número no Planalto Norte. Já no norte de Santa Catarina, são 15 escolas com mais de 100 anos completos. Quando a gente visita países europeus, que você tem lá prédios milenares, milenares. Você enxerga a história viva naquela construção, naquela obra. Então, as escolas nossas, centenárias, a ideia é exatamente isso. É que a gente conheça as escolas de cada região, a nossa história e que a gente possa preservá-la. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti